Este é o útero real, tá vendo essas bolinhas aqui, que mais amareladinhas, são os ovários, que dali saem os folículos que são transformados em bebezinhos, são os óvulos das mulheres, então ele fica armazenado aqui, todos os óvulos que a mulher nasce ficam armazenados aqui. E conforme a estimulação hormonal, vai sair um ou dois folículos, e aí eclode, ele explode, e aí sai o óvulo de dentro, e a tronfa, que é essa parte mais compridinha aqui, ela vai pegar o óvulo e ela vai ficar esperando o espermatozoide chegar pra fecundar. Um fato bem interessante é que o útero é capaz de crescer até 20 vezes do seu tamanho original, e fica mais maleável pro bebezinho se acomodar melhor, e o útero se acomodar melhor dentro do corpo da mulher. Realmente o corpo da gente é muito mágico.